O que é o SAS fora de Toledo? Esse perigo que pode estar acontecendo de levar esse sistema de atendimento à saúde dos servidores do Estado do Paraná, aqui na nossa regional, lá para a CIS-Chateaubriand. Isso ocorre por uma licitação que está sendo feita, que está ainda em processo de documentação, mas que houve a vitória dos Tomi Queleto lá em Assis e há ainda uma série de impossibilidades para que isso possa acontecer. Então nós estamos acompanhando, porque não faz sentido algum o atendimento sair de fora da cidade-sede da regional de saúde, que é Toledo. Não só não faz sentido, como não é possível. Não há legalidade nisso, afinal, na instituição do SAS, lá diz que o atendimento referencial é na cidade-sede de cada regional. Então, que essas contratações fora da cidade-sede, complementarmente, podem acontecer. Mas tirar referência da cidade-sede, onde aqui na vigésima regional é Toledo e é o Bom Jesus faz atendimento, não é possível de acontecer, não há legalidade. Então, como eu disse, primeiro, não há lógica nenhuma. A maioria dos servidores da regional do Estado, nessa regional, estão aqui em Toledo, tem que, para Assis e Fiatobriand, fazer o atendimento no hospital que não tem toda a estrutura que o Hospital Bom Jesus tem hoje em Toledo, não tem uma UTI não-natal, não cumpre todos os requisitos necessários para ser o hospital referência do SAS dentro da regional. E, segundo, que não há legalidade para que isso aconteça. Então, nós não vamos aceitar tratoraço e nós vamos ficar de olho nessa licitação do Estado. Obrigado. Obrigado.